Hoje é dia de falar sobre os lançamentos de março, muita coisa linda, inesperada que tá aí entre nós e a gente não pode perder tempo pra começar a falência. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje, como eu falei primeiramente, é dia de lançamento, tem pré-venda aí também, umas coisas que vão sair em abril, mas que você já pode começar a adquirir pra garantir o seu exemplar. Se eu não me engano, são cinco lançamentos bem legais, completamente diferentes um do outro. Algumas coisas que já tá muito esperada há muito tempo e coisas que surgiram, assim... Sem muita enrolação, bora começar e já vai dando joinha. O primeiro lançamento do mês é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que vai sair no dia 21 de março. Ele é da Louise O'Neill e vai contar a história, na verdade, uma releitura de Pequena Sereia, do conto original, que vai trazer a realidade brutal em que as sereias viviam, sendo obrigadas a ser calar, né, a sempre sorrir, a sempre ser perfeita. E a nossa protagonista, ela é filha do Rei dos Mares e ela vai querer fugir de um casamento arranjado e vai aí pra superfície. Quando ela chega lá, ela avista um naufrágio, um rapaz lutando pra sobreviver nessa bagunça toda. Além disso tudo, ele também vai trazer uma releitura diferente daquela rainha, a vilã. Além de ser, basicamente, a capa mais linda que eu vi nos últimos tempos na Dark Side, gente. Que resultado maravilhoso! Estou morta de vontade de adquiri-lo e, finalmente, lê-lo. O próximo lançamento, na verdade, é uma pré-venda que já começou, que é o Reino de Cinzas, o sexto volume de Trono de Vidro. Pra galera que tinha reclamado da divisão dos domos no último volume de Trono de Vidro, pra embaratar o livro, teve muita crítica com a editora, então a editora resolveu trazer o sexto volume. Um livro único de 938 páginas. Além disso, ele vai ser muito mais caro também, por conta disso, né? Muito mais páginas, um livro mais caro, a produção é. Então, por conta disso, ele vai ser bem mais caro, tá acima da média ali no valor. Mas é aquilo, a gente tem um livro só em mãos. É isso, a pré-venda já começou e o lançamento dele é no dia 15 de abril. Mas já dá pra adquirir lá na Amazon, hein? E usa o link do Kabuki pra ajudar o canal. Patrick Ness voltou, finalmente, com O Mundo em Caos. Esse livro que já vai ter adaptação cinematográfica no próximo ano. Já tá confirmado o filme, já tem elenco escalado. E ele vai trazer um universo onde houve um vírus, uma doença que matou todas as mulheres. Agora só os homens sobreviveram e o nosso protagonista é um garoto que está louco para se tornar um homem. E isso na sociedade é uma diferença de classe. Só que no meio desse caminho, ele vai fugir com um amigo e encontrar uma estranha criatura. Que é nada mais do que uma mulher, uma menina que sobreviveu, uma jovem. E ela não fala, não tem voz, pelo que me pareceu. E eu fiquei muito curiosa e muito impactada com uma distopia, tipo essa apocalíptica, onde as mulheres não existem. Eu fiquei muito curiosa pra poder ver se eu vou julgar ou não, né? É isso. No finalzinho de fevereiro, saiu, mas já tá aí nas livrarias, A Cinco Passos de Você. O livro, ele tem uma capa original, mas ele vai vir com aquela de act do filme, que, né, com a capa do filme. Depois de ter visto o trailer e ficar super curiosa com o filme, óbvio que eu vou ler o livro também. Ele vai contar a história da jovem que tem uma doença, né, a fibrose cística. E vai conhecer um outro rapaz que tá querendo desistir do seu tratamento. Eu gostei muito do trailer, estou louca pra assistir o filme. Eu estou louca pra ler o livro também, gente. Provavelmente eu vou ler em breve, muito em breve. Porque eu estou muito curiosa por ter essa história linda. E o último lançamento, não menos importante, é que esse mês a gente tem o novo volume aí daquela série Uma Dobra no Tempo. O quinto volume se chama Um Tempo Aceitável. E em Uma Dobra no Tempo, a gente viu essa mega produção pela Disney, o filme. E ele vai contar a história de três amigos, se eu não me engano, ou dois irmãos e um amigo, que vão sair de casa depois de serem convocados aí por uma criatura misteriosa e poderosa. E nesse mundo tem de tudo, gente. Tem dragões, tem de tudo. Tudo que eu sei é que tem de tudo. Um Tempo Aceitável vai ser lançado no dia 21 de março e você já pode adquirir na pré-venda pela Amazon. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo de lançamento, não se esquece de dar joinha. Meu Deus até agora tá na hora de dar. Se vocês quiserem comprar algum desses livros, pode comprar pelos links da Amazon que eu tô disponibilizando aqui embaixo. Vocês já sabem, comprando pelos links do Kabuki, vocês ajudam a financiar, de fato, a saúde desse canal e ajudam ele a continuar existindo. Se você não é inscrito, não é um kabukeiro, tá na hora de se inscrever. Ativa o sininho pra receber notificação quando todo vídeo novo sair. E é isso, meus amores, eu tô indo mais uma volta. Pique, pique, beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho